Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Tatiana Trevia Eu sou profissional de educação física e eu tenho muitas novidades hoje pra vocês Mas antes disso, curta o vídeo, compartilhe, indique para os seus amigos E o mais importante, acione o sininho de notificação Para que toda vez que eu postar um vídeo, você seja o primeiro a saber E fortalecer o canal para todo mundo sair ganhando com todas as informações que tem aqui no canal Hoje temos mais um vídeo do nosso novo bloco Você pergunta e a Tati responde Todas as quinta-feiras, às 19h Produção, solta as perguntas Oi gente, sejam todos muito bem-vindos Eu sou Tatiana Trevia, a verdadeira, que vocês viram que tem um penetra aí Querem tomar meu lugar nos estúdios Mas sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, ao meu cantinho aqui de criação De onde eu monto as minhas aulas, onde eu monto os meus desafios, meus cursos Aqui é o meu cantinho da criação E hoje eu estou aqui para responder mais umas perguntinhas aí de vocês E vamos para a primeira pergunta, né? Tati, mulher, eu tenho uma dúvida Por que eu parei os meus resultados? Agora eu não vou nem para frente e nem para trás Tira essa dúvida para a sua amiga aqui Vamos lá gente, deixa eu explicar para vocês o que é que acontece, tá? Não é que você parou de responder os estímulos Que você parou de ter resultados Mas vamos entender como é que é o processo natural das coisas Quando você começa a fazer um exercício, alguma atividade física Uma determinada modalidade Aquilo te tira da zona de conforto E faz com que teu corpo responda aquele estímulo Que até então é um estímulo agressivo Que está te tirando da zona de conforto É tanto que você fica dolorido Tem todo aquele processo de quem está iniciando, né? Essa primeira fase, essa primeira etapa É onde a gente tem mais resultados Porque é algo que te tirou da zona de conforto Quando você começa a não sentir mais tanta dificuldade Para fazer aquele determinado exercício Aquela determinada modalidade Isso significa que o teu corpo se adaptou Isso é um processo natural do nosso organismo Se adaptar ao estímulo, ao estresse, tá? Então é um mecanismo até de defesa do teu organismo Se isso não acontecer, se você emagrecer até sumir Então você faz a atividade física Faz o exercício, aquilo te tira da zona de conforto Causa um estresse no teu corpo E aí vem o resultado, né? O exercício, ele é o estímulo E o resultado, ele vem através desse estímulo Só que aí, como mecanismo de defesa O teu corpo, ele vai se adaptar àquele estímulo E aí não vai mais responder É isso que acontece Eita, Tati! Que tu não aguenta mais ver minha cara aqui, né? Mas me explica só mais essa, Tati O que eu faço pra sair do platô, mulher? O que fazer pra sair do platô, né? Quando você entra num platô Quando o teu corpo passa a não responder mais aquele estímulo Quando você percebe que você já está adaptado A melhor forma de você sair desse platô É você mudar os estímulos E como é que você vai mudar os estímulos? Existe uma opção de você mudar a atividade Por exemplo, se você fazia natação, você vai fazer corrida Se você fazia corrida, você vai pedalar Se você fazia jump, você vai dançar Então você tem a opção de mudar o estímulo E também você tem a opção de mudar o treino Tipo, ah, eu gosto de pedalar Então não quero deixar de pedalar Então você tem que mudar os protocolos de treinamento Pra fazer essa mudança do protocolo de treinamento Muitas vezes é necessário a ajuda de um profissional de educação física Porque ele vai saber fazer uma programação de treino Pra te tirar desse platô, dessa zona de conforto O que acontece é que a regra básica é que o exercício Ele não pode ser confortável Se ele for confortável, não vai ter resposta Porque a resposta vem através do estímulo Então se você ficar na sua zona de conforto Esse já é um grande sinal de que tudo está sendo em vão Tá? A nível de resultado Que eu tô falando, tá bom? Porque você vai realmente se adaptar àquele estímulo Então a pegada é você mudar os estímulos Ou fica mudando as atividades Tipo, se você faz só aula de jump Nós estamos num canal onde boa parte das pessoas gostam de fazer aula de jump Então uma das possibilidades é você variar os mix Pelo menos aqui no meu canal eu trabalho da seguinte forma Eu tenho um mix de longa duração Onde eu trabalho com a frequência cardíaca Em torno de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima E a gente tem uma queima de gordura no momento da aula Eu tenho um treino intervalado Onde eu tenho picos de frequência cardíaca E o treino tem pausas entre uma música e outra E a minha frequência cardíaca oscila de 60 a 90% da frequência cardíaca máxima E eu tenho o ritmo jump Que é onde eu tenho picos de frequência cardíaca Programado E é onde eu tenho um gasto Uma queima de gordura Não durante o treino Mas após o treino Onde você pode passar até 72 horas queimando gordura Então dentro do meu canal Dentro do meu conteúdo Das minhas aulas de jump Vocês tem três tipos de treinamento Então não tem como você ficar fazendo Ah, mas eu só gosto assim Pro resultado é ruim É bom você variar os mix Fazer aulas diferentes Pra justamente você não entrar nesse platô Eu indico também sempre você fazer outras modalidades Principalmente pra quem faz de só jump Fazer um treinamento de fortalecimento Um treinamento localizado Porque isso além de te tirar da zona de conforto De te tirar da zona da adaptação Também vai te ajudar a prevenir lesões Deixar teu corpo mais forte Mais preparado Pra aquelas aulas de jump Tá bom? E aí também existem outras coisinhas Que vocês podem fazer E devem fazer Que é em relação ao sono O descanso Ele é muito importante A qualidade do seu sono As horas de sono que você tem Porque durante o sono Acontecem vários processos de regeneração Lembrando que o exercício Ele causa agressões Ele causa rupturas nos nossos músculos E quando a gente tá em repouso É onde vai acontecer a regeneração Onde teu músculo vai crescer Onde ele vai responder Então o sono, o descanso Ele é muito importante Outra coisa muito importante também Que vai te tirar do platô É a tua alimentação Ah, mas eu já acumo de forma saudável Mas às vezes é necessário Você seguir protocolos Às vezes você vai seguir um protocolo Determinado protocolo De repente você trocou o protocolo Depois você vai seguir outro protocolo E só um profissional da área Da nutrição Ou no tróbulo E vai conseguir te direcionar Direitinho em relação a isso Porque muitas vezes é necessário Fazer exames Pra saber quais são as suas carências Quais são as suas necessidades Onde você pode melhorar Como você pode melhorar E não é difícil, gente É só uma questão de prioridade O que é prioridade pra vocês? Tá? Então coloca em prática Sai da zona de conforto Usa sempre essa regrinha É uma regra básica Porque as pessoas acham que Ai, eu vou fazer aqui Enquanto estiver bonzinho aqui pra mim Em terapia tá ótimo Mas não é A nível de resultado Isso é horrível Tem que ter sacrifício Tem que sair da zona de conforto Se vocês querem resultado Mudem os estímulos E saiam da zona de conforto Veja bem Digamos que você optou Em mudar a modalidade Se você pratica somente Aulas de jump Você só gosta de aulas de jump Mas você sente que você está Aguindo os resultados E você quer dar um choque No seu metabolismo Então você vai trocar Você vai deixar o tempo De fazer as aulas de jump Se essa for a sua opção Porque tem gente que não abre mão Mas se essa for a sua opção Você escolheu dar um tempo Nas aulas de jump E aí você vai fazer Qualquer outra modalidade Qualquer outro exercício Mas nada impede De depois você voltar A fazer a aula de jump Entende? O que não pode É você ficar Sempre do mesmo jeito Porque eu vejo Várias pessoas falando Faz três anos Que eu faço um mix 22 Eu amo um mix 22 Faz anos Que eu faço um mix 8 Eu amo um mix 8 E isso gente É ruim Porque você Simplesmente Estagina Você está ali fazendo Uma coisa que Está te fazendo bem Está te trazendo Sentimentos bons Sensações boas Mas a nível de resultado Se o teu foco For emagrecimento For ter resultado Com aquele treino É ruim você ficar Tanto tempo fazendo Uma mesma aula Tá? Qual é o máximo De tempo que você Pode ficar? São 12 semanas Tá? Você pode repetir Um mesmo mix Durante 12 semanas Passou disso Você já começa A entrar numa zona De adaptação Às vezes até antes O que eu gosto De fazer Porque como eu já Expliquei pra vocês É ficar variando Os mix Faz mixes diferentes E se você optar Em mudar a modalidade Você passa um mês Fazendo qualquer Outro exercício Pra poder te tirar Daquela zona De conforto E aí quando você Voltar pra fazer Aquela modalidade Que você Passou um mês Sem fazer Você vai sentir Como se estivesse Começando tudo de novo E aí você fica Tapeando o seu Organismo O seu metabolismo Pra justamente Você não ficar Nessa zonazinha De adaptação Então não necessariamente Você tem que Abandonar modalidade A, B ou C Mas é interessante Ou você ficar Mudando os protocolos Mudando os estímulos Ou você ficar Fazendo tipo Um cronograma Esse mês Eu vou fazer A aula de jump Próximo mês Eu vou dar um foco Mais na corrida No próximo mês Eu vou fazer A musculação E depois eu volto Pro jump de novo Ou então você pode Combinar essas modalidades E aí qualquer dúvida Procure um profissional De educação física Ei, estamos aqui Ah, mas não precisa chorar Que quinta-feira que vem Estamos de volta Quer participar Com as suas perguntas No nosso novo quadro É só deixar aqui Nos comentários A sua dúvida A sua pergunta Comenta agora E fique com a gente Lembrando mais uma vez Todas as quinta-feiras Às 19 horas Eu, Tatiana Trévia Estarei aqui tirando Todas as suas dúvidas